Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Canal Arte da Guerra, um veículo de defesa que defende o Brasil. Arte da Guerra, blog, velho general, canal Bom Combate, canal Pato de Defesa e hoje canal Aviação Militar. Os veículos de defesa, segurança e soberania da família brasileira. Hoje, dois convidados muito especiais aqui, abrilhantando o café com defesa. Coronel Blase e Coronel Schmerz e a equipe do canal Arte da Guerra. Trabalhei eu com o passageiro de patrulha aqui hoje. Vamos dar um redondo no som aí, pessoal? Prazer enorme em receber vocês nesta noite aqui. A gente faz esse programa com muito carinho pra vocês, pessoal. É um prazer muito grande em receber vocês aqui. Olha o like do Rafael Stine aqui. Esse garoto é fogo. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Tudo ótimo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Como é? Eu vou fazer a apresentação aqui, mas eu acho que já dispensa, porque todo mundo que tá aqui conhece a nossa equipe. O Robert Cabaer dispensa a apresentação. Ele é mais conhecido que eu falo. Eu brinco sempre que eu sou aquele cara que é amigo do Cabaer. Tô sempre fazendo essa guerra aí. O fã clube dele aí, que é o Cabaer Senador, etc. O Coronel Schwerth, que é do canal Bom Combate, tá? Vocês tiveram a oportunidade de ver uma excelente entrevista dele com o Pudina ontem sobre Cuba. Foi muito legal. Vibrei bastante. Já convidei os dois pra um café com defesa aqui pra gente, tá? E o Coronel Blas do canal Aviação Militar, que é um canal parceiro aqui da gente. Tá sempre nos ensinando muito. Eu falo sempre que eu aprendo muito sobre doutrina da FAB com o Coronel Blas. Então, esses dois mestres da aviação, junto com a nossa equipe aqui, o Cabaer e eu, vamos falar hoje sobre o projeto do A330 da FAB. Então, só pra abrir, eu queria dizer pra vocês o seguinte. Como é que a história começou? Eu vou passar pra eles. O presidente Bolsonaro, numa live, falou que a FAB tá com a intenção de comprar dois KC-330 da Airbus. Já existia, parece que um projeto anterior aí, eles vão falar disso. De maneira que eu vou deixar vocês com os nossos convidados aí, que eles têm muito mais a dizer do que eu. Pessoal, boa noite. O show é dos senhores. Boa noite, Robson. Tudo bem? Inicialmente, gostaria de mandar um abraço pra toda a família Arte da Guerra. Albert, grande blaso. Pra gente, é uma honra aí do Albon Combate estar com vocês aí. Sabe, Robson, que o que aconteceu agora com a informação do presidente de dar ênfase à compra dessas aeronaves de transporte aéreo estratégico, ela vem em conta de uma necessidade da FAB já há muito tempo. Então, desde 1986, nós utilizamos, durante 27 anos, os KC-137, que eram os 707 adaptados para a função de transporte aéreo estratégico. Então, ter abastecimento, evacuação aeromédica, transporte de pessoal. E foi muito importante, mas a aeronave chegou ao seu limite e o projeto foi encerrado em 10 de outubro de 2013. Então, as aeronaves foram aposentadas. De qualquer maneira, sempre foi uma capacidade, Robson, que a Força Aérea sempre quis preencher. Então, foi implementado o KC-X2, que era o projeto para a aquisição da aeronave. Com o encerramento da operação do KC-137, o antigo 707, vendo-se a necessidade de uso premente da aeronave, fez-se um leasing, um leasing de 2016 até 2019, foi pouco tempo, utilizou-se o 767, sem capacidade de reabastecimento em voo, porque o reabastecimento em voo teria que se fazer uma adaptação ao 767, e a aeronave que foi feita um empréstimo, um leasing, ela só tinha capacidade de transporte pessoal e de carga. Mas é importante que já houve outras situações em que a Força Aérea se utilizou dessa necessidade premente, e essa necessidade apareceu agora com a necessidade de transporte de material, gente e apoio, principalmente por causa da pandemia. Então, rapidamente, e muito pessoal e muito equipamento. Então, eu acho que é uma situação muito oportuna e vem a complementar aquilo que a gente tem falando de não existe uma força aérea estratégica sem ter equipamentos estratégicos. Então, você ter condições, essa força convencional, nos vídeos que eu falei sobre a França e a sua força estratégica, a gente comentou que eles usam lá, estão utilizando o KC-135, que é a versão do 707 também, e estão desativando e colocando o MRTT, que é a versão da Airbus, o Airbus 330, para vocês terem uma ideia tão importante que eles têm 16 aeronaves, tem 14 KC-135, e agora, né, essa informação é do ano passado, dois MRTT, e estão substituindo aos poucos os KC pelos MRTT. Então, eu acho que é uma oportunidade bastante importante que a Força Aérea tem para suprir essa necessidade de ter uma aviação estratégica, e num momento muito importante para o país. O Leal Blas, quer complementar? Não, por enquanto, não. Quando a gente chegar na parte operacional, a gente tiver umas dúvidas mais interessantes ali, a gente complementa. Deixa eu colocar uma coisa que é importante aqui, tá, pessoal? Alves, você quer complementar a pergunta? Não, eu não sei o que você vai perguntar, pode perguntar primeiro. Então tá, vou fazer essa daqui. Porque o que acontece é que muita gente escreve para cá e pergunta, mas já não tem o KC-390? Só que eu acho que o compromisso que se quer com o A330, né, e a performance, eu acho que a Fábio espera algo que talvez o KC-390, no estágio atual do projeto dele, não tenha condições de fornecer, né? Uma performance que está além daquela do KC-390. Vocês podem comentar um pouco isso daí? Principalmente para esclarecer o nosso público da diferença do que se espera de uma plataforma A330 e do que se tem com a plataforma KC-390. É, a pergunta que eu ia fazer era exatamente nessa linha mesmo, né? É spoiler aí. Eu imagino que eles vão se complementar, mas... Isso. É a pergunta que eu iria fazer. Pois é, muita gente confunde, acha que, pá, já tenho a compra lá do A390, né, o desenvolvimento e a compra. Para que eu vou comprar um outro avião? Mas são missões, são, como eu diria, são filosofias de emprego complementares e diferentes. Então, quando a gente busca um avião de nível tático, igual o KC-390, ele é mais limitado. Então, vamos pegar o aspecto de transporte. Ele vai transportar 20, 23 toneladas, se for distribuído ali na fuselagem, e é limitado aquilo ali com alcance bem menor. Então, vai ter um alcance de máximo, vai chegar na costa dos Estados Unidos, ou alguma coisa assim, é saindo aqui do Brasil. Agora, quando eu pego um avião de uma categoria do A330, desde que a gente possivelmente vem adquirir, nós estamos falando de 13 mil quilômetros para mais de alcance. A gente está falando alguma coisa que eu decolo aqui do Brasil, vou lá na Índia buscar suprimento de vacina da Índia emergencialmente, numa tacada só. Eu estou falando em transportar 50 toneladas ou mais. Então, é bem diferente. Em vez de levar 90 passageiros militares, e aqueles bancos laterais do avião de tático, né, como é um C-130, um 390, deve carregar ali uns 70, 90 passageiros, né, dependendo das equipagens de mala, etc. Quando a gente bota esse avião, ele tem configuração que ele leva 380 pessoas. Então, o normal dele é 300 passageiros. Então, é um outro nível. Então, se a gente quer uma projeção do país, uma capacidade de ajudar em qualquer local do globo, ou cumprir uma missão estratégica em qualquer ponto do globo, o 390 não vai fazer. Você pode até fazer. Vai pingando, vai mandar vários aviões, mas não aquela necessidade premente. Isso eu estou falando só de transporte. Agora, se eu falar uma capacidade de reabastecimento em voo, então, um C-130, que muitas forças usam, né, de reabastecimento em voo, uma missão típica deles, umas 4 horas, 3 horas, uma missão típica ali de um reabastecimento tático, né, posicionado, ancorado numa região. O que vai sobrar de disponível para ele oferecer para os caças é algo perto de 10 toneladas, 12 toneladas de combustível. Isso aí não dá muita coisa. Isso aí não dá que ele vai conseguir suprir ali de 4 a 8 aviões até. Não é muito. Então, umas 12 toneladas que sobra para ele poder distribuir e fazer o reabastecimento. Um avião dessa categoria, vou pegar o KC-10 X-Tender, por exemplo. Ele vai distribuir 100 toneladas de combustível. Então, é outro nível. O C-130, não sei ao certo, mas eu chutaria algo perto de 80 toneladas de combustível disponível para distribuir. Então, é algo... É um outro patamar. Sem falar a velocidade dele. Ele pode fazer uma missão estratégica de reabastecimento em moto, acompanhando um caça por milhares de quilômetros. Então, são missões e capacidades distintas. Um complementa o outro. Por outro lado, ele não faz uma missão típica que o 309 está fazendo agora. Acabou de chegar de um treinamento, né? Acho que deve ter que encerrar treinamento nos Estados Unidos. A Culminate, né? Um exercício operacional. Ele faz assalto aéreo terrestre. Já esse avião não faz. Então, são coisas pesadas. São filosofias e empregos distintos. E capacidades totalmente diferentes. É o que o Caboia colocou. Se complementam, né? Se complementam. E esse complemento, Robson, por exemplo, só para o pessoal ter uma ideia, o MRTT não vai fazer, por exemplo, contra incêndio. O C-130 tem capacidade contra incêndio. O avião tático tem condições de participar de uma operação de busca e salvamento, né? Busca e resgate. Então, tudo isso, cada... É para o pessoal entender que cada aeronave tem uma função, né? E a função estratégica, aeroestratégica, a força aérea ainda sente falta. Naturalmente, na falta de uma aeronave, como... Uma aeronave desse nível, como o Blaso falou, o C-130, o KC-390, que agora está sendo incorporado à FAB, vai, com mais aeronaves, com mais pousos, cumprir essa missão. Mas imagine só você transportar, eu vendo no site da Airbus, a capacidade máxima deles de evacuação aeromédica são 130 pessoas em macas dentro da aeronave. Imagina só esse tipo de situação agora, no momento de pandemia, que precisa de transportar a gente de um lado para o outro, né? Com equipe médica, com carga e tudo mais. Então, é outro nível de aeronave, né? O Marcelo Camargo está perguntando se já tem algum dado, se a gente tem notícia dos requisitos operacionais para essa aquisição. Mas eu não sei se já, porque existiu o projeto anterior, não sei se vai ser a adaptação desse. Vocês querem colocar alguma coisa aí, dessa pergunta do Marcelo? Quer acrescentar alguma coisa, Blaso? Você trabalhou lá na Copac, mas já existia a necessidade operacional, os requisitos operacionais com o KCX2. A capacidade e a necessidade da força se mantém. Nós não tivemos essa lacuna preenchida, né? Agora, em havendo crédito à disposição do governo federal para recursos para adquirir, o que eu imagino, não estou mais na força. E muitos requisitos foram aproveitados, vão ser lançados agora. Pode ter tido um ajuste em função de alguma disponibilidade extra, ou alguma limitação ali, alguma coisa preemente, mas o básico dos requisitos, isso já tem, já faz bastante tempo. Normalmente, se faz uma atualização, viu, Robson? É o procedimento normal. Fácil uma atualização, mas como não tem muito, não houve naturalmente muita alteração, ela foi, o projeto foi encerrado há pouco tempo, se não me engano. Então, isso já facilita bastante esse requisito operacional já estabelecido. É, o interessante também, né, pessoal, você quer complementar? Quer complementar o raciocínio deles aqui? Você quer colocar alguma coisa? Não, eu só vi uma pergunta aqui, alguém perguntou se duas aeronaves seriam suficientes. A previsão da FAB é com relação ao KC-390, são 28 aeronaves, né? Se realmente forem mais 2 MRTT, acho que são 30 aeronaves, obviamente, de classes diferentes, de missões diferentes, como os senhores comentaram, mas 28 KC mais 2 MRTT, acho que dá uma capacidade de transporte respeitável, né? Bastante respeitável. Com certeza. É interessante lembrar que essa capacidade já foi de 4 aeronaves, né? Então, sendo naturalmente que uma delas era a aeronave presidencial, então, não era utilizada operacionalmente como as outras, né? E, então, eu acho que deve, a Força Aérea deve limitar esses números em torno de 2 a 4 aeronaves pela utilização que foi feita anteriormente. naturalmente, a gente espera que sempre se tenha uma capacidade maior, mas, eu acho, eu entendo que seria a capacidade mínima que a Força Aérea precisaria para agora. É, isso pode evoluir também, lógico, né? Exatamente. Mas uma coisa interessante também, né, Schwerth, é que o 330, ele é bem mais capaz que o C-135, né? o C-137 nosso, se a gente olhar o tamanho do avião, tem algumas publicações, o pessoal vê ali a comparação do 767, do 707, 330, ele é um monstro, ele é muito grande mesmo, é, a fuselagem dele é, cabe muita coisa, sei lá, mais de 20 pallets aí, e mais container no andar de baixo, né, que vai carga embaixo e vai no piso. A capacidade de transporte dele é algo boçal, mesmo, tem um Schwerth que comentou lá, cento e tantas marcas, mais não sei quantos médicos, mais passageiros, é outro padrão, 300 e tantos passageiros, isso aí é, a gente está falando um nível, uma capacidade muito grande. É interessante, Robson, que você comparando, até pouco tempo atrás, nós tínhamos o Leasing com o 767, né? Aham. E comparando os dois, é, é, é isso que o Blasio falou, é um monstro, mesmo perto do 767, ele é maior. E já é um avião grande, né? E já é um aeronave grande, né? O 767 na Força Aérea Americana é o KC-46 Alpha Pegasus. Sim. Então, é, 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 é um bicho respeitável. É, o que eu acho interessante é o seguinte, Coronel, o pessoal às vezes coloca, né, quando a Força Aérea, eu, eu enfrentei muito esse problema na Marinha, que vocês quando trabalharam com a Copac, também deve ter sentido aí uma, eu só às vezes comenta isso daí, ah, mas, só comprou dois, só comprou quatro, o que quer que seja. Gente, vocês tem que olhar o seguinte, as Forças Armadas sabem o que precisa ser comprado, mas a gente bate num teto ali que é recurso, né? Às vezes o recurso para um projeto é esse aí, só tem isso, cara, vai dar para comprar dois. E tem um outro lado que eu preciso lembrar, eu falo todos os vídeos que a gente traz de equipamento, eu falo aqui no canal, que é o problema do pacote logístico, gente, porque se a gente adquirir, quando você faz o, o Leasing, o Leasing, é aquilo, a contratada, ela tem obrigação, de fornecer os itens, de colocar, de fornecer uma quantidade de x de horas por ano, beleza, aí o problema está na mão dela. Mas quando a gente comprar isso daí, o problema passa a ser nosso, então tem que ter uma provisão orçamentária exatamente para atender peças de reposição, treinamento, motorizestas, etc, 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 né? Eu queria que vocês, se pudessem colocar alguma coisa sobre os pacotes logísticos, o cabaé, você está lembrado, cabaé, nós estivemos em Taubaté, no Bavex, e a gente estava conversando muito sobre a disponibilidade dos EC725, exatamente, o que facilitou muito a disponibilidade foram os CLS, né? Então, se vocês quiserem dar uma palinha aí sobre pacote, eventuais pacotes logísticos, aí como é que está isso, não só do 330, mas da FAB em geral, porque é importante o público tomar conhecimento disso, gente, não é só comprar aeronave, não, a gente compra também manutenção, né? Suprimentos, etc. Quer fazer algum comentário, Blasio? Eu acho assim, antes até da gente falar isso, primeiro, está na palavra que o presidente falou que vai arranjar o curso, né? A gente acaba naquilo de ser que a gente sempre fala aqui, que eu já vi, tem pergunta pessoal, mas foi comprado mesmo o Rafael da Marcena ali, ou é só a futurologia? Então, tem uma perspectiva do presidente junto com o Ministério da Economia de conseguir, ele falou assim, ele falou assim, ele falou assim, falou uma coisa de 500 milhões, então, e se vai ser medida provisória, recurso extraordinário, aí já vi também comentando que pode ser recurso vindo da Lava Jato, de apreensão, então, não se sabe, na hora que vier, é sinalizado, ok, o recurso está alocado, está prometido, saiu lá na loa, aí sim que pode fazer alguma coisa, então, eu não sei ainda, nem se a Força Aérea já realmente mandou os RFP da vida, porque se não tiver uma promessa de fato, uma coisa é falar assim, vamos comprar, outra coisa, está aqui, o recurso está alocado, já foi aprovado, vai ser recurso extraordinário, medida provisória, direta, vai se passar pelo Congresso, não sei, então, na hora que tiver isso aí, aí está na hora da gente correr atrás, se não vai correr atrás só com promessa, né, de palanque, não sei, então, é um negócio, aí depois sim que vai ter, vai correr atrás de pacote logístico, agora, certamente, comprar um avião dessa magnitude, desse tamanho, o custo operacional, eu entendo, assim, a realidade nossa, do Brasil, eu não vejo tanta demanda para usar diariamente, tem que ter um avião desse tamanho, tem que ter bom diário, os aviões que as empresas civis usam é, batendo lá, todo dia inteiro, vai, volta para a Europa, para ele não ficar odoroso, agora, se a gente usa esporadicamente, acaba que o custo é elevado para a gente, para a Força Aérea, então, se não tiver um contrato de manutenção para e passo ali, né, pelo menos ali uns 3, 5 anos de operação, vai sangrar, vai sangrar no orçamento de custeio da FAB, isso aí a gente já sabe que é complicado, né. Deixa eu só dar um alô rapidinho, dar um abraço na Camila Patriota no canal Patri Defesa, aí, tá, eles estão lá por Brasília hoje aí, Camila, depois se for ter live, eu falei com o Moisés, parece que ele está montando uma live, depois coloca o link aqui para a gente, tá, um grande abraço para vocês, sucesso no trabalho aí em Brasília. Eu quero lembrar só uma coisa, pessoal, eu não vou jogar água fria nesse projeto, pelo amor de Deus, hein, pelo amor de Deus, mas antes de passar a palavra para o Cabaé, para o Nelson Fletcher, eu vou lembrar, no caso, também não vou citar nomes, que um certo presidente falou que a gente ia comprar o Rafale. Vocês estão lembrados disso? Estão lembrados disso aqui no canal? Vocês estão lembrados? Não vou citar nomes até porque, tá? Inclusive, a visita de um outro presidente, tinha um outro presidente do Sarkozy. Então, pessoal, é complicado isso daí, né, a gente espera que sim, nós estamos torcendo, trabalhando isso, eu acho que é importante para a Fábio, eu fiz uma visita há alguns anos no Esquadrão Corsário, a gente foi lá conhecer o Cacê, e no bate-papo a gente sentiu a necessidade, né, não especificamente do A330, mas de uma capacidade estratégica nessas missões para a Força Aérea Brasileira. É um anseio da Fábio, a gente entende isso como uma necessidade, mas vamos ver se sai, vamos torcer, se depender da torcida dessa comunidade aqui, eu acho que sai. É, essa questão da pandemia, inclusive, evidenciou a necessidade de uma aeronave de maior porte, maior alcance, etc. Exatamente. A gente falou várias vezes sobre orçamento, né, Robson? E a gente volta e meia volta a esse assunto, e eu quero lembrar que eu acho que a gente tem que trabalhar isso na ideia dos nossos políticos, mesmo que o orçamento não aumente de imediato, né, que vá numa escada muito suave, se adaptando às condições do orçamento da União. Mas é importante que a gente tenha condições de arcar com uma defesa de primeiro mundo. Sim. Voltando um pouquinho ao assunto aí do CLS, normalmente, os pacotes logísticos, quando se faz um contrato, são dos primeiros cinco anos, né? Então, você faz aquele contrato inicial com o estoque de peças iniciais, olha o Moisés aí na área, né? Muito legal. Forte abraço, Moisés. Boa sorte no trabalho em Brasília, hein? Forte abraço, Moisés. E daí, o que acontece? Então, tem um pacote inicial, né? Para que, com a adaptação inicial à manutenção da aeronave, você tenha o tempo para se preparar e, mais à frente, atualizar esse contrato. Mas, normalmente, é padrão fazer em torno de cinco anos o primeiro contrato de apoio logístico. Esse contrato é importantíssimo. Gente, eu falo sempre uma coisa, vou devolver para o Cabo Aé, para o Blas, mas deixa eu só fazer essa parte aqui, eu acho que são importantes porque, às vezes, tem gente que é a primeira live aqui na nossa rede de canais e tal, a pessoa, às vezes, não conhece. Pessoal, somar aqui, somar aqui, dá uns 110 anos de força armada aqui. Somar os profissionais a bordo aqui hoje. Dá uns 110 anos. Ou seja, a pessoa conhece do riscado. se você for falar para o militar o que ele precisa fazer é chover no molhado, é ensinar a missa para o padre. A pessoa sabe o que tem que ser feito, o que precisa. O problema todo, a gente bate sempre no teto da coisa, que é o orçamento. Por isso, quando eu falo para vocês, vamos conversar com os parlamentares, vamos pressionar os congressistas, vamos formar uma bancada de defesa no Congresso Nacional, Isso é o básico, gente. O dinheiro vai sair todo de lá. Essa é a realidade. A partir do momento que vocês tiverem uma bancada de parlamentares conscientes, uma bancada antenada com os assuntos de defesa, o que vai acontecer? Você tem uma legislação mais amigável às Forças Armadas, você tem recursos direcionados. Só para vocês terem uma base, o presidente Bolsonaro, quando era deputado federal, ele destinava muitas das emendas que ele tinha direito pelo partido, para os hospitais das Forças Armadas. O Bolsonaro fazia isso. Não é só ele, não. O Vitor Hugo, eu sei que faz isso também. Outros deputados que vêm aí da área militar, os mesmos civis que têm uma compreensão do problema militar, fazem. Então, o que a gente tenta colocar para vocês é que o problema de defesa no Brasil, ele vale ainda a caserna. Eu garanto, vai. Se o Schwerth fosse o comandante aeronáutico ou o Blasso, eles tinham que direcionar todos os recursos possíveis. Eles sabem o que é necessário. O problema é que a gente bate sempre naquilo. Força Armada é caro, pessoal. É caro. Então, vou jogar para o Caballé e para o Blasso para eles complementarem. Está com vocês aí, gente. Eu queria só fazer uma pergunta, uma pergunta de leigo mesmo, mas nesse caso, por exemplo, da FAB, que a FAB vem adquirir uma aeronave como o A330, o treinamento dessa aeronave, imagino que requer um simulador. Existe a possibilidade ou já aconteceu ou costuma ocorrer da FAB utilizar serviço de uma empresa como o CAI, por exemplo, que tem simuladores... Boa, boa. Bem colocado. Isso é a coisa mais comum de acontecer. Isso acontece continueiramente. Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o próprio KC... O KC, não. O C767, que foi um leasing que o coronel Schwartz comentou, além de usar os simuladores de uma CAI, uma flight safety da vida, a FAB fez um contrato com a empresa de aviação civil e a formação dos pilotos foi na aviação civil. Quando eu comecei minha formação lá, porque eu fui de segundo ao sexto, o início, antes de entregar as aeronaves R-99 para a Força Aérea, os pilotos foram formados na antiga Rio Sul, que era uma adenda ali da Varga, a Rio Sul tinha uns Embraia 145. Então, os pilotos voavam na aviação civil para a formação. O meu simulador eu fiz na Flight Safety, eu fiz na Varg CTO, tinha um centro de treinamento lá no Rio de Janeiro, eu cheguei a fazer na CAI, na CAI eu fiz em Dallas, fiz em Houston, já fiz em uma cidade, tem uma outra cidade nos Estados Unidos, em Denver, não, não lembro, não, Phoenix, fiz no Rio de Janeiro, é o normal da gente contratar. E algumas situações, o pessoal faz um balanço, o que é melhor? Eu adquiri um simulador porque um simulador é caro, simulador, caríssimo, um simulador desses eixos todos, full flight simulation, que conta até a hora de voo, que replica tudo do avião, ele é muito caro, é quase o preço do avião. então, dependendo do modelo operacional, do ciclo de vida que vai ter na força, às vezes vale a pena adquirir o simulador. Então, por exemplo, os Amazonas que a gente tem, que é o Casa 295, foi adquirido os simuladores, é full flight simulator, então, isso aí é, às vezes vem até requisição de outros países para fazer o simulador aqui no Brasil, na Força Aérea Brasileira, de tão bom que é o simulador. e assim é com outros tipos de aviões, então, eu não sei o que vai estar no contrato desse aí, se já vai estar um pacote de treinamento simulado, se vai ser feito um acordo com alguma empresa que usa, que voa, que voa os A330 para a formação dos pilotos, dependendo de quem comprar, se vai para alguma Força Aérea para fazer o treinamento lá, então, isso aí tem muita água para rolar ainda. É, mas é bom, o pessoal, a pergunta do Caboé foi bastante oportuna, para o pessoal ver a complexidade do projeto, porque tudo isso tem que ser pesado, na análise do projeto, tudo isso é pesado. Na Marinha, por exemplo, quando a gente, eu não sei como é que está hoje, até porque a aeronave, ela já recebeu um substituto aí, que é o H15, mas o H14 da Marinha, que é o Super Pumar, o pessoal fazia treinamento de simulador na Noruega, na Noruega, porque não compensava o esquadrão H2 manter um simulador aqui no Rio de Janeiro, a Marinha mantém um simulador dela, do Super Pumar. Vocês têm que lembrar o seguinte, gente, quando você cria um simulador, além do custo, que é o que o Blas falou, que é caríssimo, é muito caro, é estrutura para isso, ou você vai criar uma OM, ou um centro de simulação, o que quer que seja, mas você, além da estrutura, da estrutura física do simulador, você tem que desviar o pessoal, o pessoal aeronavegante, etc, para operar todo esse sistema. Então, é uma luta, cara. Eu já tive a oportunidade de visitar o CAI, aqui em São Paulo, aqui na Pé de Casa, aqui na Tancredo Neves, eles têm uma estrutura lá, e eu tive a oportunidade de entrar dentro de um simulador de um A350, de um Airbus A350, e de um Boeing 767. É um negócio impressionante, o realismo do simulador deles. Ele replica todos os... Exatamente. Por isso que é caro, né? Exatamente, custa alguns milhões de dólares cada simulador ali. Eu só vou dar um alô aqui, a Camila acaba de se tornar membro, Camila, um grande abraço para você, sucesso aí na missão que vocês estão fazendo aí, tá? Em Brasília, você e o Moisés, que eu sei que é pelo Brasil, vocês estão aí mobilizando parlamentares, mobilizando recursos, isso é muito importante para o Brasil, o setor de defesa precisa disso. Então, boa sorte para vocês, contem com a gente aqui no canal, mandei algumas informações de Mianmar agora aí para o Moisés, para ele trabalhar e vou estar presente na live ali. Se você puder comparecer na nossa live do Clube de Canais domingo, eu te espero que você vai ser muito feliz lá com a gente. Pessoal, vamos dar o like para aumentar o engajamento aqui, porque live dessa daqui é rara, quando reúne esses quatro isso aqui é raro. Cabalho, eu quero saber o seguinte, tem café aí? Tem, tem café, tem café. Café é Namur do meu amigo Arlindo, ele que seleciona os cafés, vem de uma fazenda do Espírito Santo, tem grão em pó em cápsulas Nespresso e se você acessar aí o Instagram que vai aparecer na tela aí, é Namur Café, lá você conhece o café, as opções e dá para entrar no e-commerce dele por ali, só é vendido online, não é vendido em loja nenhuma. Café é muito bom. Valeu Arlindo, quero te mandar um grande abraço aí, tá camarada? Porque café para mim ele é uma muleta, eu estou quase o tempo todo no ar aqui, então é uma muleta para a gente aí. Eu queria só aproveitar a gente fazer uma pergunta, aproveitar que vocês colocaram um gancho muito bom que foi o simulador de voo. O Nelson Schwerth, o senhor que trabalhou na Copac, quando vocês fazem a avaliação lá dos projetos, vocês avaliam o simulador? A Copac avalia simulador também? Isso tudo entra na análise de vocês? Na realidade, isso é definido anteriormente, né, Robson? Na Copac, ela entra no projeto depois da fase de concepção, e na fase de concepção você tem a necessidade operacional, o requisito operacional que é definido com a unidade aérea, o seu grande comando e o estado maior da aeronáutica. Quando chega na Copac, já chega com o estudo de viabilidade para ser feita, né? Então, a partir daí, até a implantação da aeronave, a Copac acompanha, mas tudo isso é definido anteriormente, entendeu? Então, como por exemplo, isso que o Blaso falou em relação ao número de aeronaves, né? Então, quando o número de aeronaves é pequeno, normalmente se contrata, né, para fazer o treinamento da empresa ou uma subcontratada para fazer esse treinamento de simulador. Quando há um número grande de aeronaves, você tem um ritmo de treinamento muito grande dos pilotos, isso pode ser feito se trazer o simulador para dentro do esquadrão, o esquadrão de simulação em separado, mas trazer para o país. Ou seja, respondendo a sua pergunta, isso não é definido da Copac. O setor operacional já define, já entrega essa definição no início do projeto. Muito obrigado, coronel. Gente, deixa eu só dar um abraço aqui, vou passar para o cabaia e para o Blaso, só dar um abraço aqui na Camila, tá? Hoje é aniversário da Camila, do canal Parte e Defesa. Camila, eu quero, além de parabenizar, agradecer todo o apoio que você sempre deu aqui, para a família do Wastaguer, o Wastaguer e Canais Parceiros está sempre, sempre apoiando, a gente sabe do seu trabalho, a excelência e a sua dedicação, eu acho uma coisa fora de ser, eu vejo você sempre no ar. Olha, Camila, um grande abraço, muitas felicidades para você, tá? E conta com a gente aqui, tá? Felicidades pela pessoa e pela profissional que você é. Muito obrigado. Cabaia, posso dar os parabenizos também, porque ela também, porque ela também, visita o A Bom Combate aí, então desejar um feliz aniversário aí para a Camila, é isso aí, muito legal. Grande abraço, Camilinha, daqui a pouco nós estamos lá na live do Moisés, que ele vai falar hoje das implicações do golpe em Mianmar para o Brasil, tem mais coisa parecida com o Brasil do que o pessoal pensa, muita gente não está fazendo as ligações, não. Cabaia, você e o Coronel Blas, vocês querem comentar alguma coisa aí do simulador, do que o Schwerth falou sobre a Copac? Do simulador, eu gostaria, se puder, responder uma pergunta que eu vi aqui, que não tem a ver com a aeronave, mas é uma pergunta do Rosemiro Crescinho, ele perguntou se a gente acredita mesmo que nossos políticos são patriotas o suficiente para defender a soberania do Brasil. O que eu diria é o seguinte, os políticos eu não sei, mas se esse político tiver uma base eleitoral forte que cobre isso dele, ele seja ou não patriota, ele vai se preocupar com isso, porque ele está preocupado com o voto. Então, nós é que vamos fazer isso subir para os políticos, a gente não pode esperar que isso desça dos políticos, é isso que a gente precisa ter em mente. Espero responder a tua pergunta. E se eu puder acrescentar também, Robson. Fala aí, Esparto. Eu chorei vocês, pô. O que acontece, eu sempre ouvi isso durante a minha carreira toda, que é, poxa, mas precisa de tal coisa lá. eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que fazer a nossa parte, ou seja, nós estamos aqui trazendo informação, trazendo conhecimento para o povo brasileiro, para os políticos que estão lá, é porque nós votamos neles, então nós temos que escolher corretamente. Você já falou várias vezes isso, né? E cobrar. E cobrar, exatamente, é a sociedade brasileira que tem que definir o que vai querer. Exatamente. Olha, gente, Roseli, obrigado pelos superchats aí, tá? Deixo um grande beijo para você, para o Antônio aí, em Alphaville, um grande abraço. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito importante. Eu coloco sempre isso aí, gente, política é que nem Jabuti, Jabuti está na árvore, alguém botou ele lá. O cara chega, o cara chega porque votaram. Eu estava vendo um caso hoje, um cara mandou uma cena aí de um filme pornô, de um ator pornô que foi eleito. Nossa, todo mundo sabe do que eu estou falando aqui. Agora, aí fala, ah, o cara traiu o presidente. Pô, meu amigo, mas votaram nele. O cara está lá porque votaram. Essa é a realidade. A gente vota em ator pornô, a gente vota em tiririca, a gente vota em mulher fruta, em mulher não sei o quê. Você vota o ator pornô lá. Calma aí, o cara vota o ator pornô, ele espera o quê? Uma cena pornográfica no Congresso, isso é o que nós estamos vendo, pessoal. É o que nós estamos vendo. É isso aí. A gente ri, mas é triste, infelizmente. É triste isso daí. É triste, pessoal, porque no nosso setor, por exemplo, quem vem aqui é porque gosta do Brasil e curte os assuntos de defesa. Gente, o parlamentar ligado em defesa, ele tem que conhecer desse assunto, tem que conhecer a lei de orçamento, ele tem que conhecer as necessidades das forças armadas, ele tem que ter um bom relacionamento com os militares, um bom relacionamento com os seus pares, ele tem que visitar o EMS, ele tem que visitar os comandos de força. Tem que conhecer um pouco de geopolítica. Exatamente. Isso aí é o que está faltando, Cabalha. Isso você colocou bem agora, porque eu vejo aí muitos pitacos. Às vezes a gente faz uma proposta de lei aqui, como eu já vi, não vou citar nomes, mas a gente fez uma proposta de um projeto legislativo aí que está lá no Senado, aí vem senador batendo. Pô, mas você procurou saber por que a gente colocou essa proposição lá? Eles não sabem. Esse é que é o problema, gente. Eles não sabem. A situação geopolítica, isso o Moisés vai colocar bem na live dele, hoje está se deteriorando. Só não está vendo quem não quer. Só não está vendo quem não quer. E nós vamos precisar de forças armadas profissionais e bem equipadas. Acabei roubando aí. É, vamos voltar. Brilhantes aí, eu acabei roubando um pedaço deles aí. Sversblast, vocês querem complementar aí? Vou deixar para vocês. Eu fico rindo nos comentários. O Alex aí botou um comentário. Vai querer a fidelidade de um atopornô? É claro que ele vai trair. Mas é a realidade, pessoal. É a realidade. Eu acho que de um tempo para cá, a coisa melhorou um pouco. O aspecto é o seguinte, volta e meia você vê parlamentares aí, nas OEMs, etc. Mas é o que a gente colocou aqui. O parlamentar engajado, mesmo que vai destinar uma verba de representação, uma emenda parlamentar deles, são poucos. Eu estava conversando com um oficial-general outro dia, a gente estava batendo papo, ele falou, o Robson acabou aqui, a gente estava almoçando, ele falou, não, acabou aqui, estou indo, a gente vai falar com o deputado fulano, porque tem um centro que a gente quer fazer aí, a gente quer ver se consegue, né, o da emenda dele, destinar alguma coisa para aquele, para aquele, aquela OEM que a força quer fazer. Agora, vocês têm que lembrar o seguinte, gente, o que vai acabar acontecendo? O fato é que o deputado, ele vai direcionar a emenda dele para as forças armadas, se eu não tenho a menor dúvida, a maior parte faz. Só que o condicionamento, em geral, é naquele estado, o estado onde é a base eleitoral dele, que é o jogo da política. É o jogo, tudo que a gente faz é para se reeleger depois, essa é a realidade da política. Então, eu acho assim, se vocês quiserem ter uma bancada engajada na defesa, vocês têm que começar a falar de defesa para os parlamentares. Quem é que vai olhar e falar, opa, isso aí dá voto, eu vou começar a falar disso, isso é um fato. Querem o A330? Comecem a falar de A330 para os deputados. Isso aqui é verdade. E é interessante lembrar, né, Robson, quando a gente fala de um produto de defesa, nós estamos falando da fronteira do conhecimento. Então, qualquer produto de defesa, mesmo que a gente compre um pacote, sempre traz algum conhecimento para a nossa logística, para a nossa infraestrutura, para a nossa manutenção, sempre traz algum conhecimento e agrega, muitas vezes, isso tem uma repercussão, inclusive, desenvolvendo-se, conhecimentos e sendo utilizado na vida civil. Muitas vezes, o político acha que é só emprego nas Forças Armadas, mas ciência e tecnologia é o que vai impulsionar o país, não tem jeito. Olha, Blas, quer complementar aí, Cabaez? Vocês querem complementar a fala do Schwerth? Não, pode ir. Não, não, nesse assunto não. Ó, deixa eu contar uma coisa, então, vou dar uma parte aqui rápido. Eu tive um... O Cabaez que estava comigo, você estava na Fies comigo na palestra sobre a F7? Não me lembro se era nessa. É o seguinte, o pessoal da FAB, era essa daí mesmo, você vai lembrar do que eu estou falando agora. O pessoal da FAB foi fazer uma explanação dos ganhos que o Brasil teve em termos de offset, diversos projetos aeronáuticos. Mas aí não estava. Era o outro... Não tinha ninguém da FAB, não. A gente já foi em tantas aí que a gente acaba... Porque é toda hora, gente, para você tentar bem informar, trazer boas informações para o nosso pessoal, a pandemia atrapalhou muito isso. Mas era indireto, antes de em feira, eventos, você tem que ir, tem que. O Moisés está lá em Brasília agora. Você tem que ir. Por quê? Porque é nesses eventos que nós trazemos informações atualizadas para municiar vocês. Essa é a realidade. Se eu for ficar o dia inteiro olhando na Wiki, aqui, olhando... Eu não vou pegar nada, pessoal. As boas informações se passam ouvindo profissionais que nós estamos trazendo aqui hoje, dois profissionais gabaritados da Força Aérea Brasileira, ou indo nesses eventos. Mas aí, eu estou dando essa volta toda para lembrar o seguinte. Tiveram diversos oficiais da FAB, eu fiz até um vídeo disso, falando do que a Força Aérea e o Brasil ganharam com o offset de diversos projetos. Então, por exemplo, do Chavante, do MX, o MX foi campeão. O MX foi campeão. Do mesmo, do MI-35. Isso é importante, pessoal. Não vem só o meio. Não vem só o meio. É o que o Schwerthes falou. A indústria militar está na fronteira do conhecimento. Então, a gente ganha muito com tudo isso. Então, eu quero devolver para vocês aí, tá? Perspectivas aí. Então, a gente está nessa... Estamos dependendo, por enquanto, da... Lógico, né? Das condicionantes econômicas, né? Dessas atualizações aí que devem ter por parte da COPAC do projeto. Mas aí, quais são os próximos praços? É a emissão de RFP, Lazo? Vai ser emitido de RFP? O Schwerthes, acho que você trabalhou mais seis. Se eu puder complementar, Schwerthes, essa parte. Olha o próximo passo. Acho que deve ter uma atualização de requisito pelo que você falou, né? E talvez depois da emissão de RFP e RFP. Eu não sei se vocês recordam, ano passado, a Força Aérea cancelou até um... uma ideia inicial de leasing, né? Como aquele leasing do 767 terminou em 2019, foi emitido um novo... um novo pedido de informação, né? Um RFI para um novo leasing. Ano passado, isso foi cancelado porque exatamente devido à situação da pandemia, viu-se que haveria a necessidade de uma aeronave ainda maior. Foi cancelado para se iniciar realmente a compra, né? Raciocinar-se com a compra de um equipamento novo. É importante a gente voltar um pouquinho no passado, Robson, lembrar que nós já passamos por isso diversas vezes. Quando o KC-137 estava em operação, eu não sei se vocês recordam aquela situação que aconteceu em 99, em dezembro, se não me engano, em dezembro de 99, que o presidente não quis mais utilizar o KC-137 porque numa das idas para a Europa, com o vice-presidente, pegou fogo nos motores e eles tiveram que pousar na Holanda. Vocês lembram disso? É, eu acho que era o Marco Maciel o vice. Isso, exatamente. Era o Marco Maciel. O SHC, que é bastante citado aqui nas lives, né, Robson? Ele não queria fazer a compra de uma outra aeronave. Não queria fazer uma compra de aeronave presidencial ou qualquer aeronave de grande porte, mas foi obrigado pela situação. Como nós somos obrigados agora, entendeu? Então, isso, esse obstáculo que o Brasil está passando agora, eu acho que é um impulsionador e os próximos passos, naturalmente, vai ser um pedido de informação, né, que é a informação inicial da aeronave, porque o anterior era relativo ao 767 e a partir daí se inicia o processo. Naturalmente, eu já adiantei um pouquinho, tem que ter a parte de concepção que é a necessidade operacional, os requisitos operacionais aprovados pelo Estado Maior da Aeronáutica, mas o que acontece? Como já houve isso em outros projetos anteriores, esse processo anda mais rápido, né, anda mais rápido. E, na sequência, o pedido de informação que não vincula ao contrato, é uma informação inicial sobre a aeronave, e, a partir daí, o pedido de oferta, que, daí, sim, já é um ensaio inicial para o fechamento do contrato. Então, eu imagino que sejam essas, é o que normalmente se faz em relação aos projetos de compra de aeronaves. Isso aí tudo pode, isso aí tudo pode recair, que, às vezes, o pessoal acha, vai comprar direto da fábrica, não sei, o pedido vai estar aberto, se não tiver nenhuma cláusula restritiva nesse aspecto, né, tem que ser zero, né, mas se tiver lá um requisito assim, ah, a célula tem que ter menos de 10 anos de uso, que eu acho que isso aí já estava até no antigo KCX2, não sei se, se não tiveram isso aí, que foi divulgado na época aí. Então, menos de 10 anos, né, de uso. Pode ser até, uma terceirizada, pode ser a própria empresa num arranjo interno dela, de repassar alguma célula, pode ser a própria Royal Air Force que tenha um excedente lá de aeronave, que ela fez, acho que ela comprou 14, não sei, um número bem, bem grande aí de aeronaves, que usa na OTAN, fizeram um esquema de uma empresa particular operando uma parte da frota, pode ser também um arranjo. isso aí tem muita coisa de negociação, de orçamento, de definição de requisitos finais, né, para a gente ver o que vai, no final, o que vai surgir para a gente se tiver um orçamento. Blas, eu ia pedir o seguinte, Coronel, na hora que acabar aqui, coloca a playlist, alguma playlist do aviação militar que tem esse assunto de révo, é importante o pessoal se interar, porque révo é uma operação complexa para caramba, tá, pessoal? Não vai pensando que é chegar lá, chegou lá, encostou, abasteceu, vai embora, tem todo um planejamento aí, o negócio é complicado, eu estava lendo uma matéria outro dia na revista da Força Aérea sobre o Revo, eu fiquei de queixo caído de perceber a complexidade, o Cabaé, acho que já escreveu, né, Cabaé, sobre aquelas operações que tiveram nas Malvinas, as Black Buck, lembra dos Revo? Black Buck, é, é. Black Buck foi um negócio impressionante, foi de louco, né? Deixa eu, deixa eu aproveitar esse gancho, porque a gente falou assim, desde lá, o nível político lá em cima, o nível estratégico, definição para o país, né, nível operacional, ali entre a Força Aérea, agora o nível mais tático, que eu vi, tinha umas dúvidas lá, um tempo atrás ali, por exemplo, os aviões poderiam reabastecer os Grips? Então, vamos falar a concepção básica, se você tiver até aquela foto lá do avião reabastecer, é do... É que eu vou pôr aqui, Coronel. É, eu vou falando aqui. Então, basicamente no mundo tem dois tipos, né, dois sistemas de reabastecimento, então, tem um sistema que é Probe and Drug, e tem um sistema de Flyable Boom. Esse, no caso, é o sistema de Boom, que é um receptáculo ali atrás do avião, que se encaixa num orifício ali, numa entrada de combustível do avião, e o operador a bordo do avião direciona e faz o comandamento, né, de ligar as bombas lá para transferência de combustível. Esse sistema Boom... não usa cestinha, Coronel Abulado? Esse não usa cestinha, esse aí é um receptáculo, é um... É uma arma... Eu vou colocar aqui para vocês. Vou colocar o... o Probe... Esse sistema Boom, ele transfere muito mais rápido que aquele sistema da cestinha, que é o Probe and Drug, que é a cesta, né, é o Pitoco lá, o Probe, e o Droge, que é a cesta. Esse sistema Probe and Drug foi o sistema que o Brasil adotou. Então, todos os aeronaves brasileiros utilizam o sistema Probe and Drug. Ele tem vantagens e desvantagens, a simplicidade, né, uma das vantagens, não precisa de um operador extra, né, desvantagem, a transferência de combustível do outro, no Boom, ela é mais rápida, transfere lá 3.500 quilos por minuto, essa aí é transferir em torno de 1.000 quilos por minuto, então, tem algumas diferenças, né, essa aí requer até mais treinamento do piloto, que é mais difícil ele acertar a cesta, etc, né, agora, por outro lado, pode ter duas nas pontas da asa, né, ficam dois kits ali, com duas cestas, pode reabastecer dois simultaneamente, né, então, tem várias diferenças, e o Brasil optou por isso. A Força Aérea Americana, a Força Aérea Americana, só a Força Aérea, ela só tem o Boom, já os Marines EADM, usam o ProBendroger, que é o Pitoquinho lá, com a cesta. Então, essa é a característica do pessoal, de curiosidade, quando perguntaram, é o Grito, vai poder fazer? O F5, o MX, todo mundo usa a cesta. E se o Brasil comprar, certamente vai ter que adaptar com os kits, com a cesta. Se vai manter futuramente essa capacidade do Boom, latente ali, para usar em algumas condições especiais, por exemplo, sei lá, Nações Unidas, precisa de um avião, um conflito, que a gente vai fazer parte de uma coalizão. Se a gente quer ter projeção internacional, e ser um grande play internacional, eu penso que é importante a gente ter essa capacidade. Eu quero brincar de gente grande, de ser gente grande, ser um país de primeiro mundo, ser requisitado, e eu ter condições de auxiliar, tem que ter essa capacidade. Não sei se vai manter, ou se vai adaptar um kit naquela arte que tem ali, adapta um kit e vira mais outro ProBendrog, mais outro de cesta. Existe também essa possibilidade. Deixa eu aproveitar para fazer minha propaganda, você comentou lá no meu canal. Lógico, eu acredito que eu tenho uns vídeos que eu fiz há muito tempo lá no canal, que é Reabastecimento em Voo, então se busca lá, Aviação Militar, Reabastecimento em Voo, é um vídeo curto. Tudo que eu comentei aqui, mais outros detalhes, convívio, explicativos, estão lá. Só tem duas mil visualizações desse vídeo, e esse vídeo explica toda a doutrina, capacidade... Eu acho que eu estou falando que eu sei que é complexo, porque eu acho que o vídeo... É, toda... O que precisa ter a parte de compatibilidade das aeronaves, do sistema, de doutrina, porque não é... Não é qualquer piloto que faz isso. Hoje o Brasil tem capacidade de fazer Revo com helicóptero. São poucos países no mundo que conseguem fazer isso. É um nível de treinamento das tripulações... Na América Latina acho que só é gente, não é coisa. Aqui na América do Sul só é gente. Eu acho que é. Revo em altitude, a baixa altura, Revo em outubro. Só que para manter a tripulação treinada para isso, é treinamento, é doutrina. Não é qualquer país que consegue, não. Com esse avião, com esse avião vai ampliar essa capacidade nossa. A gente faz Revo com o 4 da Marinha reabastecendo os F-5 que eu já vi, tem tempo... Essa é uma outra capacidade, que é o Buddy Buddy, né? Buddy Buddy. É, exato. Mas vocês colocaram uma coisa importante agora, pessoal. Porque a turma acha que você é piloto, você faz tudo, as coisas não são bem assim, não, gente. É qualificação. Eu vejo, por exemplo, pouso a bordo em porta-aviões. Às vezes o cara é qualificado para pouso diurno, aí não é qualificado para noturno. Tem piloto que não consegue a qualificação, piloto naval que não consegue a qualificação para pouso em porta-aviões, gente. Tem isso aí também. Ele tem as carquals deles aí, que é as qualificações para pouso a bordo, e às vezes o cara não consegue estar num momento ruim da carreira, da vida, etc., e não consegue. Então tem tudo isso. Não vou achando que o cara, porque ele está lá, ele faz tudo. Não é bem assim, não, tá? E é isso que é controlado. Acidente, né? Não teve um acidente alguns meses atrás, não sei se foi a F-18, que colidiu na hora do régua. É comum, às vezes, colidir com a cesta e arrancar a cesta. Volta e meia tem acidente. Tem uma cesta aí que acho que o pessoal chamava de Freddy Krueger, porque ela arranhava o nariz do avião. O A1, ele não é assim. A resistência do material dele, material composto ali, tipo uma fibra, né? Não é tão resistente quanto o F-5, por exemplo. E quando eu fazia régua na aeronave no 137, que era mais rápida, voava em outro nível e tal, ele realmente é mais complexo fazer esse régua. Ó, o Ricardo está colocando aí o link para o vídeo de reabastecimento do canal A Viação Militar. Coronel, esse pessoal aqui do Arte da Guerra consegue em tudo. Essa raça aqui não é brincadeira, não. Eles vão adorar. Obrigado, obrigado. O Ricardo bravo zulu para você aí. Então, quem não viu aí tarefa para a lição de casa hoje, vamos assistir, pessoal. Olha, os vídeos do Blas, dos versos, matérias do velho general. Pessoal, isso vai enriquecer o conhecimento militar de vocês. Em que outro lugar vocês vão aprender sobre a sonda Freddy Krueger? Só aqui nessas lives para ver isso, gente. Só aqui mesmo. Pessoal, estamos chegando. Ó, passou uma hora, passou voando. Passou voando, tá? Eu vou dar a palavra aqui para o Caboé para ele falar do novo layout do velho general, que eu quero entrevistar ele essa semana. Ele já está intimado, ele sabe disso. Depois eu queria que vocês fizessem as pedidas de vocês, falassem nos seus canais também. Vim outras vezes aí. Caboé, está contigo, camarada. Novo layout do velho general. A gente estreou ontem, né, o novo layout do velho general. Está dando ainda bastante trabalho. Hoje eu fiquei o dia inteiro focado nisso. Mas está bem legal. Eu vou até mostrar aqui no celular, ó. A live está sendo transmitida. Não sei se dá para... Fique escuro, não sei por quê. Vamos ver aqui. A live está sendo transmitida no site do velho general. A gente vai bater bastante isso daí. Espera aí que eu vou te deixar solo aqui, Caboé. Espera aí. Solo aqui para você mostrar. Olha lá, ó. A live está transmitida aqui, tem a TV Arte da Guerra e tem... O layout está totalmente diferente, está bem mais legal, mais... A TV Arte da Guerra no velho general, gente. É outro... Dá para assistir o canal Arte da Guerra por aqui. Os vídeos estão todos aqui, ele puxa. E vocês veem as novidades do velho general também, pessoal. Exatamente. E é possível transmitir, na verdade, o canal que está especificado aqui é o Arte da Guerra, os vídeos são da TV Arte da Guerra, mas eu posso transmitir lives de qualquer outro canal que eu queira. Então a gente pode transmitir aí também quando tiver live aí dos canais parceiros aí, a gente pode transmitir também. Ah, vamos fazer. Vamos fazer, claro. E, enfim, tem a área de assinantes agora que está mais bem estruturada, você consegue, você mesmo já entra lá, cadastra seus dados e faz todo o processo por ali mesmo, porque antes estava um processo meio mandembe, meio manual. Enfim, deu trabalho, está dando bastante trabalho, mas acho que ficou bem bacana. Como sempre. Essa semana nós vamos trazer o Cabo Aé para uma entrevista aqui, ele vai abrir o jogo aqui para o fã clube dele e a gente já vai aproveitar e mostrar mais, a gente vai colocar na tela aqui. Quando é o Schweres Blas, vocês querem falar dos seus canais aí? E já estão intimados a voltar, tá? Nós vamos fazer outras lives aqui, a gente tem que falar mais aí sobre espremer vocês aí sobre o conhecimento que vocês têm da fábrica, uma coisa fora de série. Muito legal, obrigado, viu, Robson, para a gente que é uma honra participar aqui da Família Arte da Guerra, parabenizar o Alberna aí pela qualidade, virou plataforma alternativa, hein, Robson? Virou, eu esqueci. Muito legal, muito legal. Virou um portal, é um portal. O Belo General deixou um foco e é um portal agora. E eu queria finalizar, primeiro agradecer aí a atenção do pessoal do Arte da Guerra, de toda a família, né? e dizer que devido aí aos comentários do pessoal pedido, a gente vai, a gente está fazendo, o Albon Combate está fazendo uma parceria com o grupo de reensinação histórica Monte Castelo, então a gente vai apresentar na live nessa semana aí um pouquinho mais sobre a história da Força Aérea, principalmente da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, eu vou fazer um vídeo inicial apresentando o grupo e semana que vem, também na sexta-feira, vamos fazer uma live com o pesquisador de história militar Paulo Kasseli. Paulo Kasseli. É, o Kasseli, que é um apaixonado, louco pelo Brasil, pela Força Aérea, pela história militar. Então, nós... Mota um abraço, Kasseli. É. Mota dez, Kasseli. Então, primeiro, agradecer e parabenizar aí a Arte da Guerra, o Blog Velho General e a Aviação Militar aí por essa excelente parceria. Obrigado, pessoal. Boronel Blas, está com o senhor. Queria agradecer o convite, mais uma live aí, participar, poder contribuir de alguma maneira aí para esse debate, que é bem interessante, para ampliar conhecimentos, eu aprendo bastante com o seu canal, assisto a maioria das lives aí. Velho General, toda hora eu estou assistindo, estou lendo alguns artigos, tem muita coisa boa lá. e o canal do Xoeste também, o Boa Combate, que é sempre parceiro, a gente está sempre participando ali. O público daqui realmente é fantástico, eu fico motivado a participar dessas lives, porque as perguntas, a participação do pessoal é o combustível que a gente precisa para tocar esse trabalho, o trabalho de formiguinha que a gente vai devagar e sempre contribuindo aí para o conhecimento. O meu canal, eu não estou fazendo muito vídeo, realmente, isso é uma falha minha, não estou dedicando meu tempo para ele, estou em outros projetos, mas como eu comentei aqui, tem vários vídeos antigos que são atemporais. Reconhecimento, reabastecimento em voo, eu fiz um do KC390, fiz um comparativo do KC390 com o C-130, que também dá uma visão bem interessante, então tem bastante coisa ali, e certamente quem gosta do tempo, vai buscar conhecimento lá no canal, buscando os vídeos antigos. Obrigado a todos aí. Quero destacar dois trabalhos dos dois canais aí, que eu achei excelentes, um do Coronel Schweres, aquela série de vídeos sobre dissuasão estratégica da França, muito boa série, e do Coronel Blasso, eu queria destacar um vídeo que ele fez uma vez, uma live sobre a guerra do Golfo, ficou excelente também. Ele fez um especial de, não sei se foi 10 mil inscritos, um especial, fez um retrato da guerra do Golfo completo, da campanha aérea. Gente, eu quero agradecer os senhores aí, o Schweres talvez vá fazer um recorte da live aí no Bom Combate, depois vocês deem uma olhada, o Blasso quiser fazer também, está à disposição, vocês fiquem à vontade aí. E pedir para vocês, e agora, vamos agora para o canal Patria e Defesa, que eles estão com, está rolando uma estrela, eu já estou por lá, então, obrigado à Arte da Guerra, todo mundo reforçando o Patria e Defesa hoje, reforçando lá a estrela que está tendo agora, e depois, se inscrevendo no Bom Combate, na aviação militar e no Velho General. E a gente volta amanhã, pessoal, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo ao Clube de Canais, você vai ser feliz aqui. Vamos lá para o Patria e Defesa, pessoal. Está tendo mais fé do Bojés lá. Boa noite a todos aí. Obrigado, Arte da Guerra, reforçar o Patria e Defesa em H mais um aí. Coronel Sperto, muito obrigado. Coronel Blas, obrigado. Camaé, aquele abração, camarada. Bom, essa semana vamos te entrevistar para você contar as novidades do Velho General, tá? Bom, vamos começar a assistir as lives através do Velho General. Vamos escrever no Patria Book, pessoal, é muito importante a gente fazer o perfil no Patria Book. E aí tchau, Obrigado.